E aí galera, o Ramon me volta pra trazer mais um vídeo para vocês E hoje galera Mas você começa o vídeo, deixa o like se não me engano E o nome do jogo, eu não sei, mas você me pode saber no comentário Que o nome do jogo é... Não me jogo não, é o jogo da formiga É isso mesmo, o jogo da formiga pode criar um acerto de formigas Então pra vocês verem esse vídeo, deixa o like se não me engano Vamos jogar Eu vou apertar Start Plane Eu vou apertar 2 porque não dá, beleza Vou apertar aqui de novo, perdi Ok Aí gente, vocês vão apertar 2 vezes com ele 2 vezes com esse jogo de novo Mas a gente vai jogar né O jogo como vocês querem Ramon Luiz Tengues 1, deixa um like 2, ativar o sininho E 3, inscrever no canal que é o mais importante que ganha mais inscritos do canal Ah Gente, estamos aqui Eu posso ter... O primeiro rip-crinça E aí eu já joguei aqui um pouquinho de jogo Eu tenho 10 segundos Eu tenho 10 segundos como pode ver Então calma aí Eu não consigo pegar os comoméritos com ele Então já que eu não consigo pegar os comoméritos eu vou vir aqui E agora eu vou diminuir E agora eu vou diminuir o que estão dando a comida O que estão dando a comida Aí Aí assim Boa, deixa assim né Olha Umas das mais formigas vão pegar uma comida e dar para o formigueiro Porque aqui eu uso um de cotone Aqui um de cotone Olha lá Tem um que aqui olha, tá vindo Quer ver? Mas tem um cuidado Tem muita aranha Olha lá Eu vou lá Tem outra aranha ali Mas gente, como você vai ter outra aranha? Eu sei uma forma certa para derrotar essa aranha Olha Eu quero ver essa flor aqui Eu só fico assim pegando Mas eu quero pegar a mais de longe mais que puder Que tem de longe É essa flor aqui Eu preciso comer naquela flor Eu não sei como que eu pego cara Eu preciso segurar na flor Blá, blá, blá Não sei gente Eu vou cortar o vídeo aqui quando eu voltar Gente Ainda estou aqui mas não estou conseguindo pegar essa coisa Ai mas eu não estou comendo tudo aqui velho Eu não consigo comer isso aqui Precisa dar todo mundo para cá velho Gente Eu vou que espalhar os minutinhos aqui cara Porque é demorado muito né Eita Que é isso Que é isso Que é isso Que é isso Eu não vou estar vendo aqui Beleza Não vou tá comendo né Eu vou tá comendo Desculpa aqui gente Eu vou ver aqui Beleza Calma ai gente Eu vou não tá comendo Eu posso deixar as púmicas Pode deixar eu lento Também, acho que eu aprendi Ah tá Ó, aqui Eu puxo assim Ah tá, eu aprendi como que come Agora eu posso Vem pra cá pra comer Agora você se come aqui Entendi tudo Agora eu venho aqui e vou fazer assim Puxo tudo, agora eu gosto de comer Isso aqui é pra mim Pra comer, agora eu aprendi Gente, onde que é Vamos lá Ai, parece um nome Vamos lá Vamos lá, gente É, isso tá acontecendo Tá acontecendo Não que eu peguei no escuro não, hein Aqui Aqui não, aqui não Aqui Vai ali Tô perdido, velho Gente Não, aqui Acho que não tô aqui não Deixa eu entrar aqui Aqui não é Não posso entrar, acho que Eu tô Eu tô Errado Gente Eu tô pedindo Esse lanço do formigueiro, gente Quanto esse formigueiro Eu quero voltar pra casa Eu quero voltar pra casa Eu acho que Qual Como que tá 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 chegando Não Não Ninguém Não Aranha que Ataca Minhas Formiguinhas Estou Formiguinhas Secreta Eu já achei Também tem nenhum perigo aqui, gente Eu aprendi como que pega as coisas agora Vamos lá Eu posso dar uma flor aqui ou pra cá, velho Vou fazer flor Vou fazer flor Para fazer flor aqui Essa aqui tá perdida Ah tá, sem nem entorrar Deixa eu tirar uma dessas Não, tem cinco mais Então eu fico com cinco mais Não fico impedida Vou fazer assim Qual a ideia pra você estar aqui Vamos jogar O que? O cara ficou aqui parado É? É logo? Acho que eu aprendi Ficou parado Ali, posso pegar agora Um comandante Para a rainha Tem mais um pouquinho Sobre o meu Tá comendo a rainha Tá comendo a rainha Tá comendo a rainha Boa, gente Nossa, gente A aranha ainda mata todo mundo A aranha Eu preciso criar a sala Gente, eu vou Como é? Obrigada Pegaram cinco aqui, ó Pegaram cinco Temos cinco aqui Vamos lá, gente Vamos lá comprar Já que eu aprendi Como que pega As coisas Eu vou vir aqui, ó As comidas As fúmicas vermelhas Agora deixa eu fazer assim E Vou pegar Olha, eu tô pegando Aqui é agora Aqui é o Ramão Compete aí Ah! Gente, eu esqueci que elas têm As fúmicas soldadas Mas eu sou roteiro Eu sou mais grande Tchau, falou Valeu, rapaz Elas são pequenas Ou gigantes Mas Eu não posso ter medo Porque Esquecemos que temos mais Calma aí, gente Deixa eu colocar aqui um Vou Deixa eu deixar Somos aqui, ó Todas elas estão aqui Aí eu vou colocar uma aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Deixa eu tirar um dessas Deixa eu tirar esses aqui E aí eu coloco mais três Pronto Agora deixa eu mostrar onde que é Deixa eu pegar Eu acho que eles não vão saber onde que é Vamos lá, gente Para saber onde que é Deixa eu olhar Ah não, gente Deixa eu começar aqui Nossa, gente Saiu do jogo Entendeu? 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 Não, gente Não, eu não aprendi onde que eu pego As coisinhas Ó Aqui Ah não Não As fúmicas soldadas As conseguem comer Gente Gente Fúmicas Vivo, gente Somos uma Só Gente Ah não, gente Tá acabando Como era Como é Eu acho que eu vou Deixa eu tirar Não Vou deixar uma aqui Gente E agora? Deixa eu tirar Uma aqui Qualquer Uma aqui Boa Tem duas Boa Coletei aqui E vamos lá Meu Deus Que bizarro Mas vamos montar Com o melho Vamos pegar aqui, né Ah não Sem mira Opa Toma aqui Ninguinha Comiga Vem aqui, né Então Aqui, ó Vamos Mira Deixa eu pegar aqui E eu vou ajudar Deixa eu pegar aqui também Vou pegar aqui Vamos comer aqui, né Aí toma aqui Nenhuma comigo Ali, ó Vocês estão vendo aqui, ó Vamos comer, ó Vamos lá Não come Como todo mundo Eu vou Vim embora Mas que ninguém mata As amiguinhas Né Opa Opa Cheguei Cheguei Vamos lá Vamos lá Gente, vamos lá Nossa Finalmente eu aprendi Onde que Onde que tá, cara Finalmente Tô feliz Muito feliz Eu sei onde Pega Tá, gente Agora Vamos lá Chápechinho Não, eu posso Que é Essa aqui, ó Tem sete Eu posso Que é Vamos lá A cela rainha Que aí vai custar Muito pouquinho Custa Muito pouquinho Ó Custa 15 Aí As casas rainhas Vai ter Muitos espaços Isso mesmo Ó Mas também Que não morrem Ali Ah Porque elas Estão Acho que Minhas amigas Derrotam Todo mundo Eu vou criar Uma sala Gente Agora Minhas Amiguinhas Sabem onde Que é E eu Também Eita Tá O moço Tá falando Aqui Como que É de jogo Né Como um jogo Que pesado Não é Não é Não é Gente Deixa eu Pegar aqui Essa comidinha Acho que Eles vão dormir Nossa Pega rápido Eu tô vindo Eita 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 Que Fui 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 Cara Meu Deus Eu tô com medo Eu tô com medo De dar um monte De muito medo Pra vocês me derrotarem Cara Isso você vai se precisar Lá ainda Calma Chega aqui Eu tô com medo Me derrotar Cara Ai Eu vou me derrotar Tô embora Tô indo embora Gente Chega aqui Me coloca aqui Né Tá Mas Dançando mais três Dançando mais três Aqui do nada Boa NÃO Agora que eu vi Nenhuma Então Transformou Como um melo Desculpa Mais três Aqui Meu Deus Agora que eu vi Nem mais uma Com um melo Que bizarro Como isso Saíram? Mas tá com três ainda Então Que Depois não saíram Vamos lá Pode ser três Mas cadê as três? Meus amigos Atrás Estão aqui Calma Vamos por aqui De nada Comer aqui Né Comer aqui Minha comida Minha comida Brava Vem me derrotar Porque Eu tô comendo Pessoal Tô comendo Tchau Vem embora Eu vou Eu não vou fazer Porque Cara Tem mais um pouquinho Tá Já que temos um Eu vou colocar mais quatro Então assim Eu acho que Mais um filote Que da hora Vamos na sala rainha Porque Vai dar mais Cara Então Vem aqui Ó Vem aqui E vamos colocar aqui Deixa eu colocar aqui E temos Vamos ter Quinze Só temos quinze Eu tô comendo Aqui ó Um de nossos Vamos lá Tô criando Uma sala rainha Aqui Beleza Tô criando Gastei As comidas Comidas vermelhas Mas Não acaba por aí A gente vai pegar mais Eu aprendi Onde que pega Véio Eu não sabia Onde que pega Agora eu sei Ah tá Onde é que ele tá Fundo com as vermelhas Mas Não é Deixa eu colocar mais uma Aqui Tem cinco Cinco Tá Agora Minha carrinha Não quer mais Bora vir aqui E pegar mais Vamos comer aqui Porque eu vou perder Onde que é Pra mim Com as coisas Tchauzinho Tchauzinho Deixa eu colocar Ah tá Minha Lapa aqui Vamos ali Ali Ticumbel 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 Como tá aí Rapaz Vamos lá gente Vamos chegar aqui É aqui que a gente Deixa nessas coisas Muito bom Gente eu posso deixar Uma outra pedida aqui Nossa rainha Deixa daqui Seis Que pedida Por favor Vamos lá gente Jogar aqui Quando tá colocando ali Né Esperar um pouquinho ali Vem Agora deixa eu ver Onde que é Será que tá por causa Uma gema Vamos lá Mas ó Vem Onde que é as gemas Tá A bandeira Vamos achar A bandeira Ai Que era Deus Eu consigo Agora acho que Comprar as fórmicas Protetoras Consegui Uou Pode nascer As fórmicas Protetoras Como que eu agora Agora eu vou Sabe como que Chamar A luta Cara Tá Agora eu quero Espanar Eu quero Espanar Vários outros Tá Eu quero Espanar Mais Gente Cara Gente Tô muito feliz Hoje Finalmente tem Mais fórmicas Saudades Eu nunca tive É sério Gente Meu Deus Finalmente Nesse 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 Agora A gente pode Agora a gente Lutar contra Contra A formiga Salvada Que tem ali De heranha Mas eu vou Que matar De seis Gente Eu vou Que precisar De seis Aqui E ela Que é mais Comamelos Ah Essa Mãe Acho que Eu não Pulei Lutar Não Que eu Posso Lutar Posso Fazer Aqui Vou Criar Mais É Um Deixa Vou Adicionar Ah Tá Tá Pra cabeça Uma Tá No limite Doze Já Tem Dois Já Um Dois Tá Agora Eu consigo Lutar Lutar Não Perdi Aqui Ah Essas Formigas Que eu Cri Eu posso Deixar Um Estelos Aqui Ó Lutar Pra fora Não Posso Deixar Uma Aqui Vai Pra Tade Quando Eu Vem Pra Luta É Ela Tá Perdida Tem Três Eu Um Proximio Que Tava Vendo São Três Mesmo São Três Agora Vem Eu Tô Muito Feliz Agora Temos Mais Deixa Eu Pega Essa Com Marmela Aqui Bora Vamos Lá Dá Pra Fumir Com a Rainha São Trezes Cadê Fumir Soldado Ela Que Podia Fazer Isso Mas Eu Acho Que Vou Pegar Mais Com Mela Estava Com Mega Vermelha Porque Elas Que Vão Juntar Gente Mais Três Aqui Tá Eu Posso Colocar Aqui Ela Pra Luta Tá Eu Pode Deixar Aqui Lá Pra Fora 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 Atacar Você Quer Atacar Ou Baixar Um Troféu Que Que Isso Nossa Eu Virei Aqui Após Que Eu Virei Uma Delas Que Pode Fazer Pra Estudar Todo Mundo Tá Tá Tô Na Luta Tô Na Luta Vamos Estou Aqui Tem Segundos Nossa É Contra Vamos 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 Vai 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 Não 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 Perdi Eu Posso Lutar Contra Uns Amiguinhos Que Outra Vem O Jogo Tô Boogio Lapa Veio Boogio O Jogo Gente Eu Vou Por Aqui Cara Eu Boogio O Jogo Tchau